Eu estava tentando fazer remadas com 200 quilos, assim como eu estava fazendo na temporada off, eu meio que tinha essa mentalidade, não quero diminuir os pesos porque estou ficando menor e mais fraco, sabe que agora sei que foi um erro, então mesmo o Mr. Olympia comete erros e precisa aprender com eles. Opa, pera aí pessoal, o que ele está falando aqui? É o que a gente terminou no último vídeo em que estamos analisando todo o seminário do grande Dory Aids, basicamente quando você estiver num cutting, que é uma espécie de emagrecimento de elite, você vai querer tirar a gordura por cima da musculatura, então você já tem uma musculatura bacana, você já passou por um bulking, é diferente de emagrecer, né? Então é o seguinte, o trabalho da musculação é para, se você tiver sorte, manter a sua massa muscular, porque você vai estar em déficit calórico, então não precisa treinar até a falha, que nem ele está falando aqui, era um grande erro que ele chegou a fazer, em uma fase de pré-contest, que é o cutting de quem compete, treinar até a falha, o risco de se machucar é muito grande. Então, não precisa chegar até a falha se você tiver aí um cutting, tá? Treina de boa, porque o seu déficit calórico, que é um déficit calórico bacana, agressivo, é o que vai garantir a sua definição muscular, a massa muscular está lá, velho, ela não vai aumentar, porque você está em déficit calórico. Quem quer saber muito mais sobre cutting, bulking, dieta, postura, para você ficar shapeado, crescer na verdade, ganha força e perde banho, está aqui na descrição e comentário fixado. Para quem não sabe o que está acontecendo, nós estamos analisando todo o seminário do grande Dory Yates, a playlist está aqui na descrição, se esse cara, o Zezinho, mensageiro da morte, bafo do cemitério, morreu de trembolona. Olha só o meu editor, é um esqueleto morto. Se ele está fazendo bem o trabalho dele, está aqui na descrição, então já deixa o seu like. Compartilha, se inscreva nesse canal, porque depois desse projeto terminando ele, a gente está quase terminando, a gente vai engatar no projeto da análise de todos os vídeos, do Blood and Guts. Quem está viajando, o que é o Blood and Guts, Zezinho? É, nada mais, nada menos do que a sequência de treino desse cara aqui, o que tornou ele Mr. Oliver. É, animalesco. Então, beleza pessoal, esse é o ponto chave agora, a gente, vamos ver para onde a gente vai agora. Calma, Zezinho, ô velho, para que... Espero que outras pessoas possam aprender os meus erros. Então, se você está se preparando para uma competição, não force até o ponto de falha, como você faz na temporada de off. Então, não sei se temos mais pesos. Opa. Como estamos falando sobre as costas, podemos usar este aqui. É, e essa sim? Já disse que é, velho. Bem, como que você fez a pergunta, vamos lá apenas... Opa, dorsal. Não vamos tentar ir até a falha nisso, né, porque... Opa, você sabe, se não estiver aquecido adequadamente, pode ser perigoso, mas vamos apenas observar a forma, a técnica. Agora vai. Então, treinar as costas, qual é a função dos dorsais, que é o principal grupo muscular que estamos tentando treinar, é o braço superior para baixo e para trás. Então, quer você esteja fazendo uma puxada para baixo, o braço superior para baixo e para trás. É remada. Ou se você se inclinar para frente, ainda é para baixo e para trás em relação ao seu torso. Olha lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui cabe uma observação. Esse cara aqui, o Dori S tem o maior dorsal, o melhor, o maior de todos os tempos. Isso é claro. Ah, você discorda? É. Então deixa aqui nos comentários quem que é melhor de dorsal em relação a esse cara. Porque é o seguinte, pessoal. Remada. Remada. Qual que é o problema de hoje? Os caras estão inventando muita anuância de trajetória para uma remada, velho. É, não. É vem até aqui, junta aqui, aí depois vem aqui, abre aqui. É muito detalhe. Quanto mais você colocar detalhe numa remada, pior vai ficar. Então, cara, remada é serrote. E ele mencionou aqui também, a puxada, você tem que, para ela funcionar, você tem que fazer como se fosse uma remada. Uma remada que sai de cima e vem descendo. É como se fosse uma remada. Digamos que da metade para baixo de uma puxada é a função de uma remada. Isso torna uma puxada espetacular. Agora você, é por isso que eu estou falando, velho. Você fazer um exercício, blá, 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 sem saber interagir, esquece, velho. Ainda mais uma puxada, que vai depender muito da técnica do peão para saber direcionar o esforço para o dorsal e não para o bíceps, velho. Nossa! Vamos tocar o barco aqui, vai. Estou nervoso mesmo, Zezinho. E uma coisa chave que não muitas pessoas percebem, e talvez isso seja uma das razões pelas quais minhas costas são tão boas. Vá lá. Em parte genética, em parte técnica. Genética técnica. E as pessoas que treinam também se beneficiam muito disso. Para obter uma verdadeira contração dos dorsais, sua coluna precisa estar arqueada. Então, quando você puxa para baixo, o topo realmente não importa. Mas quando você puxa para baixo, para a posição de contração, a coluna precisa estar arqueada. Vá lá. Se você estiver puxando para baixo assim, você pode ver que está usando mais os braços. Você tem que arquear e contrair. Vá lá. Quer fazer uma puxada? É o que eu estou sempre falando nesse canal. Quer fazer uma remada que funciona? Quando você vier ou puxada ou remada. Quando você estiver fazendo o final da fase positiva, que é a fase de fazer força, estufa o peito e junta os ombros atrás. Esse é o detalhe. Você viu? Eu concordo exatamente com o que ele falou. Especialmente vai puxar o cartaz para frente e vai arqueando as coisas. Não, velho. Ah, se esquece isso. Aí, fora o pessoal erra nisso, fica inventando muita coisa no meio. Não, vai junta para cá, entorce para cá. Ah, velho. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Já está bom de conteúdo para hoje, hein. Já está bom de conteúdo para hoje. Vamos parar por aqui, que está bacana. E depois a gente vai terminar com o... Provavelmente o cabeludinho aqui vai fazer uma execução. Né, Zezinho? Concorda? Concorda. Bacana. E a gente vai fazer o próximo vídeo, tá? Pessoal, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Clica no sininho para receber as notificações, porque a gente vai terminar todo o seminário. E depois tem o Bloody Guts. Nossa, aí eu vou detonar.